Olá gente, eu acho que é bom dia ainda, é bom dia né, não sei se vocês estão dando para ver né gente, olha o céu o jeito que está, olha lá, né, e eu vou, a gente vai dar uma olhada aqui se tem alguma coisa nesses perigulhos aqui né, nesses cascalhos, mas acho que aqui não tem nada não, eu só parei para fazer mesmo um vídeo para mostrar para vocês que a gente está no caminho né, vou tentar ver se eu vejo alguma coisa aqui diferente para vocês né, mas eu acho que não, aqui é mais tabaquida, é muito caminhão, muitas coisas né gente, então, é, não sei ó, tem uma pedra diferente aqui, não sei que pedra que é né, eu catei só para não ficar sem mostrar uma pedra né gente, para vocês verem, mas, é, aqui já foi catado muita ágata daqui, muitas pedras boas, a gente catou né, hoje já está muito surrado, aqui tem uma pedra aqui ó, esquisita ó, uma pedra esquisita aqui né, então é, olha a formiga ali gente, olha que bonita, aquela formiga morre para caramba hein, aquela formiga, é, é, é feiticeira o nome dela, é feiticeira, ai eu estou com gosto de sal na boca gente, sabe, até agora, eu não, aqui tem mais uma pedra, vamos ver qual que é essa, então, ela é aclarida gente, só que ela está muito suja, muito cheia de barro, então, dá para ver aqui ó, olha que uma ágata bonita, sofrida gente, olha, sofrida essa ágata, então, se você for, andar gente, é, nessa beirada aqui, você acha muita coisa, sabe, muita coisa mesmo, então, não tanto quanto tinha né, porque, as pessoas também vão ficando esperta né, vem a gente catando, aí já pergunta, vem a curiosidade né, aí já, olha uma preta que bonita gente, olha, tá suja, muito suja, eu vou, olha aqui gente, olha aquele garlindo, lindo, 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 então, é, aqui tem uma também diferente né, eu queria que você, ai, eu queria que vocês viessem né, então, tem umas pedras assim, diferentes né, e, a gente, estou tentando aqui mostrar, para vocês, que a gente ainda pode, de vez em quando, olha daquela que eu tenho, só que aqui você não dá nada para ela né, porque está suja, 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 então, gente, é, estou tentando achar uma coisa especial, já achei ágatas grandes lá atrás né, mas, é raro, é raro, porque, olha aqui ó, outro pedaço de ágata, sofrido né, muito sofrido né, muito sofrido, não sei se está dando para vocês verem direito, porque eu fico caminhando que nem uma louca, meus vídeos devem ficar um fracasso né, fracasso, mas eu vou aprendendo né gente, devagar, eu vou aprendendo a fazer os vídeos, a, a compartilhar aí com vocês, os meus vídeos, e, ver se tem coisas lindas gente, olha, essa é mais uma gente, mais uma aqui, toda suja também né, toda, aqui macuquenta, é, toda macuquenta, aqui tem uma ágata, olha que linda gente, olha essa ágata, que linda, eu não sei se a imagem está boa gente, porque está uma claridade do cão né, e, aqui ó, vou pôr ela aqui, para catar, depois, vou catar essa ágata, porque eu gosto dela, aqui, eu acho que não tem muita coisa, ó, outra ágata, aqui também, aqui é uma pedra de ferro gente, olha como ela engana gente, olha, essa é pedra de ferro, aqui tem muita pedra de ferro, mas essa é uma ágata, aqui tem uma brilhantinha, nem sei o que seria ela, né, então, estou fazendo aqui para vocês, se vocês gostarem desse vídeo, né, e, a gente, está aqui mostrando, fazendo, e, espero que eu tenha mostrado alguma coisa para vocês, né, gente, não se esqueçam de inscrever no meu canal aí, de deixar seu like, olha um diamante aqui gente, olha um diamante aqui ó, olha, furta cor gente, olha um diamante gente, olha aqui, ele é furta cor, tem aquelas cores, né, lá em casa vocês vão ver, que lindo vai ficar quando eu lavar, olha lá, é que está sujo gente, então, aqui tem bastante pedra, aqui, lá para baixo, a gente vai dar uma olhada aqui, ver se haja alguma coisa, não se esqueçam de, de curtir aí gente, né, deixar o seu joinha, tocar o sininho para receber novos vídeos, eu agradeço aí de coração, né, e, que Deus abençoe vocês, um ótimo garimpo aí, que, Jeová, né, abençoe grandemente vocês, tá, e, vou encerrar aqui gente, e, para vocês, ficar aí, vendo que, a gente está aqui, olha aqui ó, olha uma ágata aqui gente, ó, nem, nem quase dá para ver ela ó, de tão suja que está gente, de tão suja, e se a gente for andar aqui, a gente vai achar muita coisa, muita coisa, mas, eu vou encerrar, eu vou, eu vou, aqui ó, vou encerrar aqui nessa aqui gente, essa aqui, como eu sei, ela é uma ágata, olha, com, acho que calcedônia, né, que eu aprendi, né, olha o tamanho dela, ela lavada vai ficar linda gente, eu gosto, eu gosto desse tipo de pedra, hoje eu estou escolhendo assim, grandes, como sempre, né, ó, outro pedaço de ágata aqui ó, olha de terra ó, mas eu sei que é uma ágata, então, é, eu trago sempre uma sacolinha né gente, jeans, e quando eu saio longe assim, agora eu não sou tonta mais né, aí eu cato minhas pedrinhas, coloco aqui na minha sacolinha ó, e, né, para levar para o carro, porque senão a gente acaba perdendo, eu deixei umas lá atrás né, eu deixei umas lá atrás que eu vou buscar, e, vamos voltar, daí eu quero descer para baixo, quero descer para baixo, para, para ver se acha alguma coisa diferente, um lugar que a gente não foi ainda, né, para lá do rio, eu estou querendo ir, a gente trouxe um lanche para comer, e essa aqui é muito bonita gente, olha que linda, olha que linda gente, eu não sei se vocês vão ver o brilho dela, olha que linda, eu vou catar minhas pedras lá, que eu deixei lá para trás, olha a outra aqui gente, olha, então, aqui tem né, aqui tem, é, eu vou dar tchau para vocês, e, aí, né, gente, ó, não liga, que eu estou tudo escabelada, tudo suja, estou com a minha sacolinha ó, minhas pedras, olha a minha mão, nada de luva né, o amigo falou aí que não era para, para catar né, deu a dica aí, mas, eu fui procurar minha luva e não achei, saí nas pressas, então, é, eu quero falar para vocês, se inscrever no canal, deixar seu joinha aí, né, curtir aí, dar comentário, é, espero que vocês tenham gostado, meu garimpo, um ótimo domingo, toca o sininho para receber novos vídeos, e tchau gente!